Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, já temos novidades sobre a próxima temporada, eu vou estar comentando aqui com vocês, você escolhe qual carta vai ter aceleração. E também vou estar trazendo uma gameplay aqui bem fera com vocês, jogando com 3 decks, mano. Com 3 decks aqui, com o meu primeiro deck que eu tenho, Logbait e Golem de Elixir. Enfim, mano, antes de qualquer coisa também, já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Mas, bora lá pro que interessa. Bom, rapaziada, pra você escolher qual carta vai ter aceleração, no caso aceleração é isso aqui, tipo, a carta ficar nível máximo, na real no nível da sua torre, tipo, a temporada inteira, tá ligado? Então, isso é algo legal, mano. Então, dá pra você escolher agora. E as cartas são, deixa eu, ó, vai carregar aqui, você vem aqui, clica nesse mundinho e com a coroa, clicou, vai estar notícias. É, a primeira coisa aqui, ó, esse treino, vou dar um likezão aqui, né, fortalecer. Aqui, ó, escolhe a próxima carta acelerada. Você escolhe, rapaziada. Obviamente, a Valkyria vai estar ganhando. O meu voto foi pra Valkyria. Na hora que eu ver essa votação, eu já falei, mano, a Valkyria vai ganhar, a Fornalha ninguém vai escolher. E essas duas aqui, tipo, poderia até pintar, sim, como vencedora, mas eu acho que a Valkyria é muito forte nessa questão de, tipo, de melhorar as cartas. Então, eu acho que a Valkyria vai ganhar, sim. Então, será que a gente pode ter a Valkyria na próxima temporada como aceleração de carta? Enfim, mano, quero saber o que vocês acham e qual carta você escolheu, mano. Comenta aí qual foi a carta que você escolheu. Se foi Máquina Voadora, Gigante, Fornalha ou Valkyria. Mas, enfim, mano, como eu falei, eu vou estar puxando umas partidinhas com vocês em uma batalha normal, tá ligado? Então, bora lá, mano. Jogar aqui contra o Teune. Cara, faz tempo que eu não jogo com esse deck, mano. Faz tempinho que eu não jogo com esse deck. Mas, beleza, cara. Vou jogar o Mineirão só pra ciclar o deck. Beleza. Ué, vai jogar mais nada? Então, eu jogo minha gangue. Ótimo. Ah, garoto, eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Como nos velhos tempos. Belezura, mano. Belezura, belezura. Tomamos bastante dano. Mas já sei qual é o deck dele, então tá suavão, cara. E falando um pouco sobre a próxima temporada. Tipo, dá pra gente ter uma noção mais ou menos do que pode ter. Tipo, a gente pode ter uma atualização baseada na Valkyria. Tá ligado? Então, pode ser algo bem diferente, mano. Sei lá. Tipo, essa daqui foi uma atualização focada no Golem de Elixir e tal. Peraí que isso aqui já não foi focado tanto assim, não. Que isso, cara. Quanta ignorância, velho. E olha o dano que a gente causou lá, mano. Gigesasso. Ah, conseguimos defender aqui muito bem. Ainda vamos causar dano na... Eu ia puxar, mas ele tem corredor, então... Eu não quero tomar tanto dano assim do treco do corredor dele, velho. Mas, enfim. Ok. Ele vai jogar o corredor. Então, eu vou dar o predict do Mega Servo aqui. Só para o Mago Elétrico não atrapalhar a minha torre. Que eu jogo isso aqui, aqui. E beleza, mano. Essa partida aqui é bem tranquila. Só a gente controlar. Defender. Tomar cuidado com o Spark também. Porque se eu vacilar com o Spark, ó. Deu ruim, rapaziada. Mas, belezura, mano. Aqui tá tudo dando muito bem. Ok. Que eu jogo o Mineiro aqui atrás. Que eu jogo o Cavaleiro aqui. Pra chamar aquela atenção básica. Perfeito. Eu vou jogar um Zapzão aqui. Só pra, né. Pro Mago não bater. E belezura, mano. Aqui eu vou jogar o Golem. Aí, bem na hora, ele joga o Spark, né. Bem... Eu nem precisava ter jogado o Golem, cara. Eu acho que se eu tivesse só jogado o normal... Exemplo. Eu controlando a partida, eu ganhava sem jogar o Golem. Mas, tá aí, mano. É importante jogar. Quem? Irmão, aqui não, velho. Aqui não. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Senão a gente vai tomar muito dano. Beleza. Aqui eu vou jogar o Mineiro. Só pra gente causar daninho lá. Cara, ele gastou muito elixir. A torre da esquerda já é nossa. Sem sombra de dúvidas. Belezinha. Que eu jogo isso aqui aqui. Só pro Spark não bater. Que eu jogo aquele Tornadão básico. Perfeito. Que eu jogo a Gangue de Goblins. E essa partida é nossa, rapaziada. Não tem como ele ganhar. Eu nem precisava ter jogado o Golem. Se eu não tivesse jogado o Golem, teria dado tudo certo. Que belezura, mano. Partida na mão. Primeiro deck já deu bom, mano. Que é o primeiro deck que eu criei do Clash Royale. Esse deck eu uso faz há muito tempo, mano. Então fazia tempo que eu não jogava com ele, velho. Mas enfim. Vamos estar jogando aqui agora com um Logbaitzão. Opa, 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 opa. Volta aqui, volta aqui. Ah, não deu tempo. Eu ia colocar o baú pra abrir. Mas beleza. Vamos estar jogando aqui contra o... Esse maluco é brabo. Parceirão de infância. E belezura, mano. Jogar o Barril de Goblins aqui. Será que é o mesmo deck? A pergunta. Ele vai jogar a Princesa na Ponte. É o mesmo deck, mano. Vai ganhar quem jogar melhor, quem errar menos. E é isso. E aí, quem será que vai ganhar? Eu ou ele? Eu acho que eu, mano. Não sei se vocês sabem, mas... Ai, não é o mesmo deck, não. Ok. Agora vai ganhar quem errar. Que isso, cara? Ai, 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 ai. Beleza. Aqui eu vou jogar a Princesa. Beleza. Tomamos bastante dano. E agora eu... Deu ruim, mano. Porque o deck dele leva vantagem, cara. Que saco, mano. Ferrou demais, velho. Tipo, o deck dele é bem mais completo, cara. Não que ele é mais completo. Ele é melhor contra o nosso deck. Entendeu? Tá ligado? Então, acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui, mano. Aqui eu vou jogar isso aqui aqui. Pior que eu não posso fazer jogadas arriscadas, velho. Beleza. Ok. Dá conta desse Goblin, hein, velho. Vai logo. Meu Deus do céu. Ó, o que eu vou ter que fazer? Torre Inferno pro Barril de Esqueletos. E o Tronco pro Barril lá do Treco lá. Barril de sei lá do que. Barril de Goblins. Isso aí. Esqueci o nome do Barril, né, velho. O cara joga Clash Royale há 17 anos e esquece o nome do Barril. Mas beleza. Como ele não tem Tronco, proteção na Princesa, velho. Ele vai, provavelmente, vai jogar o Cavaleiro aqui no meio pra matar a Princesa. Ok. Ele jogou a Tesla. Como ele ainda não tem Tronco, eu jogo a Ganguzona pra dar conta da Tesla. E forçar ele gastar mais Elixir. Fiz uma boa. Fiz uma boa. E agora eu consigo fazer essa jogada maravilhosa. É que, mano, essa partida aqui vai ser complicada, velho. Tipo, de verdade. A gente até consegue dar um foguete lá, ficar segurando. Mas, né. Tipo, sei lá, mano. Aqui eu vou jogar isso aqui aqui. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu jogo isso aqui. Ah, ele foi uma tensão pra... O que é isso? Tá, ok. Ainda bem que ele causou um pouco de dano aqui. Porque dá pra mim tirar o lado, cara. Mas beleza. Aqui eu jogo a Princesa. Ele vai jogar a Tesla aqui no meio, cara. Fica vendo. Eu vou proteger minha Princesa. Cadê? Ok. Ele não caiu. Aqui eu jogo a Gang. Sempre protegendo a Princesa. Ok. Ele jogou um Veneno. Eu jogo isso aqui aqui pra não tomar dano nenhum. Ai, ai. Tomamos dano. Beleza, beleza, beleza. Ok. Vou jogar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Caraca. Ei, ei, ei. Cadê o tronco? Caraca, que demora, cara. Ah. Mano, que cagada que eu fiz, velho. Eu achei que eu tava com... Mano, a gente ia ganhar essa partida bem tranquilo, mano. Eu que errei, velho. Mas enfim, mano. Sacanagem. Eu odeio perder quando erra. Mas bora lá jogar com o Golem de Elixirzão brabo. Caraca, mano. Eu tava jogando certinho no final, velho. Caramba. Erro bizonho, mano. Bizonho, bizonho, bizonho. Que isso, cara? Que isso? Ah, vai lá. O Fire Mestre Fireball. Gastou 8 de Elixir. Deu bastante dano? Deu. Mas minha mão começou uma merda. Minha mão começou uma merda. Enfim. Vou jogar o Barril de Bárbaro aqui. Que eu jogo o Tornado só pra causar dano. E como ele tá com um pouco Elixir, eu causo bastante dano também. Que isso? Ô, louco. Que... Que deck é esse, velho? Corredor com domadura, velho. Mano, já já o cara vai sair com um balão aqui, ó. Mano, que que esse cara é louco, velho. Caraca, Adnan, velho. E aí, brabo, 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 mano. Caraca. Esse cara aí tem um deck bizarro, velho. Que isso? Beleza, mano. Ó, como ele tá muito na desvantagem. O deck dele é bem pesado, mano. Aqui, que eu ativo a torre. Que isso? Ok, ok, ok. 1800. Eu vou ter que jogar o Baby Dragon aqui, senão vai dar ruim, rapaziada. Tranquilão. Essa partida dá pra gente ganhar, mano. Tipo, de verdade, facilmente. É que o problema aqui, ó. O que que eu faço? Eu não tenho o que eu fazer, tá ligado? Ele vai jogar uma bola de fogo no meu dragão elétrico. Ah, mas a minha torre ajudou agora, cara. A torre do rei ajudou bastante. Então, tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Eu só preciso jogar a cabana rápido, cara. Porque senão vai dar BO. Vai dar BO, cara. Beleza. O problema é que eu vou jogar a cabana e ele vai tirar a cabana. Porque, mano, meu deck, tipo... Vai, vai, vai. Ai, que droga, mano. Eu não vou ficar com muito tempo com essa porcaria aí, não. Mas, beleza. Um minuto. Eu já vou começar a atacar. E agora que começa a gracinha, rapaziada. Porque os bárbaros vão me ajudar bastante, mano. Beleza. Que eu jogo isso aqui. Belezura. Tô gostando, velho. Tô gostando, cara. Tô gostando. Aqui, eu jogo isso aqui só pra... Pra quem sabe ajudar os bárbaros. Mas não deu muito bom. Mano, o cara tem três win conditions, velho. Três. O cara jogou uma bola de fogo ali. Não que uma bola de fogo vai resolver seus problemas, meu amigo. Só atrapalhou você, cara. Eu só digo isso. Você é um cara de azar. Porque agora você vai estar conhecendo a minha ira, velho. Ô, do curadora. Qual o problema dessa retardada, velho? Que doença, velho. Beleza. Mas tá suave. Acho que essa partida é nossa. É nuestras. Beleza. Aqui eu jogo isso aqui. Aqui eu jogo isso aqui. Perfeito. E ganhamos, velho. Ganhamos bem tranquilo essa partida. Minha mão tava uma porcaria, velho. Esse cara tinha três win conditions, ou seja, nosso deck não é bom defensivamente. Então acabou atrapalhando um pouco. Mas enfim, mano. Essas foram as novidades. Espero que vocês tenham gostado em relação a isso aqui. Vota na carta que você achar melhor, mano. Que você bem entender que faça questão pro seu deck. Esse é meu conselho pra vocês. Escolha a carta que faz sentido no seu deck. Ó, vamos coletar o ourozão aqui. Brabíssimo, velho. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. You break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind from endless pain Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Cheap!